Música Começa hoje a sétima temporada do Primavera Museus, que traz uma extensa programação até o dia 29 deste mês com o tema Museus, Memória e Cultura Afro-Brasileira. São mais de 2.600 atividades educacionais, oficinas e exposições em museus de municípios de todas as partes do país. O objetivo deste evento é promover uma agenda de divulgação e atrair pessoas aos museus brasileiros. De Brasília, Leandro Alarcô. Música Música Música